Ae a Dilcinho, se o rap der errado, o que você pensa em fazer da sua vida Primeiramente não vai dar errado, pra que na vida sempre acredite Mas você precisa de outra opção, qual seria o seu plano B? O plano A sempre foi cantar, o plano B sempre foi escrever E aí rapaziada, vamos prestar atenção aí O cara vai fazer uma batalha foda agora É que vem, tá ligado, não acredito, mas não sei não, caralho É assim, ó Oitenta tirão que separa o militar do militante, a favela achando o que? Sangue! Oitenta tirão que separa o militar do militante, a favela achando o que? Sangue! Oh, 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 oh Tô tranquilo e calmo, chegou aqui a machucar sim Cê não é um chique, né mano? Cê não está se na base, eu tô tranquilinho Sabe por que, nego, tu tá rimando agora? Você já se perde Com certeza na batalha agora, cê sabe, né? Tudo dá pra mim, cê é um nerd Mano, você é nerd, porque tá ligado, agora eu prossigo Mano, você com o tênis da conversa e pelo amor de Deus, eu não converso comigo Por que tá ligado, você não converso comigo? Porque se você conversar, vou falar Meu ouvido não é penico Sabe por que que eu faço gritar de rompite? Pra hora, Marta, cê vai se pra SCK Mas cachinhos, o gato é seu limite Sabe por que, né? Meu truta E mano, agora cê já se fudeu Pode se esconder, é, não sei Sabe, né? Tudo dá pra mim, agora cê brindeu Mano, tá ligado, agora tu é o comando Agora é o menos, SCK Essa é a Marta, jogadora, 10 com control SCK, não sabe driblar Por que tá ligado, mano? Agora eu fiz o flow Por que tá ligado, se tocar no peito, SCK Mas já tá ligado que é bom Você não sabe, nada de mágica É a All Stars, não sabe nada O seu ouvido não é um penico Mas sua boca é uma privada Ele falou de limite, ele falou de limite Pra quem que o gás se perde? Tá ligado, chego no meu nível Sabe, mano, que pra mim cê nerd E eu cumpri o incrível Mas demorou, você não tá calmo, tá calmo Sabe que não é um penico Você mirou meu alvo Sabe que pra gente matar eles é muito fácil Não chega no nível Porque sabe que isso é muito raro Realmente, cês acham que vocês tão de carro? Vocês tão andando fusquinha E eu já passei por cima com o meu camaro Não tem como a dona é cara Elas é cara O pitch acabou Mas sabe que independente é Fô na sua cara E independente, Gaster Você tem que ser master Pra chegar no nosso ritmo Nem se fosse nível Muito barulho, rapazinha E do meu lado direito SK e Gaster Quem acha que ele fez melhor rima Dá um grito aí, rapaziada Diferentemente, quem acha que foi Marta e Caxinhos Muito barulho Gastem SK Marta e Caxinhos É isso, Marta e Caxinhos, nós vemos Tu vai deixar, rapaziada Vem, vem, vem Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os mano, as minas, quem diz a ladrão Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão O mano, as minas, quem diz a ladrão Vendo o ô Ô, 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 ô Bata ele, carai Bata ele, carai Intereste, carai Intereste, carai Ô, 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 rá Vou matar, venda um cara que é da leste Cássica, o bicho Porque cê só passa o pé Temos de jantar Até você é nosso fato Arteiro, sinceramente, sai do retrato A cara dele chega de Porrada Demora não tem que ser calada Mas sabe Na caramba É de pequeno Sabe que com o samba Sua gata é na treme E é assim A gente pega bem calminha Independente, sabe Que manda na disciplina Esse aqui é pequeno Até de rima Não consegue Estou bravo Porque não tem a disciplina Não consegue Parece até mesmo uma formiguinha Bem pequenininho Você não faz a rima Esse é diferente Vem com a samba No samba A perna dele tem Sai aí com a perna Bamba Mano, samba eu não sei Mas sabe que é cadeiro Mas eu vou levar o cá Se é pra cortar o cabelo Não cabeleireiro Sabe o que é dano Tá ligado Sem gata Tá Mano, força a barba Mano, tá ligado Agora é o SK Eu sou pequenino Mas sem seu limite Eu vou voar Mano, você só fala De tamanho de rima Porque tá ligado Eu rima, parça Você não tem o balcão Mano, só que rima Mano, agora sabe Que não tem palpite Eu acho engraçado Você falar Que eu perco Com o beat Sabe por que Eu faço a rima forte Eu não sou da leste Então eu vou com o monstro Da norte Você sabe por que Não é meu truta Eu faço a chumbrasa Agora é truta Eu já te mando Pra sua casa Hã Você não entendeu A rima Você é um nerd Mano Se toca o bullpap Essas partes Não consegue Se passa alto Se não peita Porque tá ligado Agora Se despeita Mano, tava falando Até de altura Mas se vocês não peitam Minha altura É a cultura Porque Eu vou mandando instrumental SK já rima Vocês já passam mal Porque tá ligado A rima já declara Igual a sua camisa Hoje vai ficar sua cara Muito barulho, rapaziada Por hora de quem começou Mati Caxins Muito barulho SK e Gasto É muito barulho Mati Caxins SK e Gasto Tchau